Como evitar o ataque de um urso? Nunca ande sozinho em florestas. Ursos não atacam grupos de pessoas. Anuncie a sua presença para que os animais tenham tempo de sair do seu caminho. Não se aproxime de pontos de caça, porque geralmente são deixados ali para os filhotes. Deixe animais de estimação em casa. Ursos são curiosos e vão querer conhecer o seu cão mais de perto. O que fazer ao se deparar com o urso? Afaste-se lentamente, fazendo ruídos de baixa sonorização. Deixe que o urso volte a andar. Antes de prosseguir, remesse algo por seus não são atentos com os arredores. E isso pode distraí-lo para você se esconder, se você for atacado pelo animal. Como reagir ao ataque de um urso? O spray de pimenta é extremamente indicado. Permaneça imóvel até que as agressões cessem. Ursos não têm o costume de comer carne humana e te abandonará assim que perceber que você não é uma ameaça. Evite correr para lagos e rios e procure arbustos e cavernas para despistá-los. E não pense que bancar o morto vai resolver. Ursos pardos vão atrás de carniça. Se você se fingir de morto, eles vão te ver como um animal morto.